Mais uma danção Deus é bom, é por nós, dubitaram, soporta, voz de novo entrando em cena, tá ligado que é nóis? Contra a opressão e contra o sistema, rabalando a estrutura, a família representa Queima de busão, em forma de protesto, vira logo a cadeia, em forma de manifesto Mais de mil irmãos, dentro de um barraco, no sofrimento, mano Cê tá ligado, toque de recolher, só vários atentados e quem tiver na rua, mano Cê tá ligado, amigos de infância, se joga de cabeça, mas o tempo vai passando Vira crítica do sistema, barulhos na favela, mãe que chora pelo filho A quebrada tá em luto, perdemos mais um amigo A notícia do dia não foi boa, foi ruim A favela tá em choque, não dá mais para curtir, aqui escureceu Malu ficou sinistro, suspeito, bom pra cabeça Não reagir amigo, Deus é bom, é por nós Dubitar o som, porta, voz de novo entrando em cena Tá ligado que é nóis? Deus é bom, é por nós Dubitar o som, porta, voz de novo entrando em cena Tá ligado que é nóis? Aqui o papo é sério, é só na disciplina Tudo que estou falando é verdade, não é mentira Ai meu Deus do céu, quando isso vai parar? Quanta violência, não dá mais para aguentar Mais uma vez o sistema, provoco a situação Botou as famílias em choque, não é brincadeira não As escolas tá fechada, não tem busão pra pegar Lojas e comércio, não dá pra acreditar Coloca a culpa na favela e também nos irmãos Os verdadeiros culpados não aparecem não Deixaram o rastro de sangue, de vários inocentes É culpa do governo, que nem liga pra gente Infelizmente autoridade, é sempre assim Fingindo que não fez, só deixa a bomba explodir O bagulho tá louco, pode crer, está sério Aqui é o desabafo, sou eu MC Bebeto, Deus é bom, é por nós Dubitar o som, porta, voz de novo entrando em cena Tá ligado que é nóis Deus é bom, é por nós Dubitar o som, porta, voz de novo entrando em cena Tá ligado que é nóis Ou tá ligado que é nóis Dubitar o som, porta, voz P Transcrição e Legendas por Quintena Coelho